Música A nossa equipe de reportagens da TV Difusora recebeu várias informações a respeito da situação do cemitério do Jussarau. Estamos aqui no interior do cemitério e como você pode observar através das nossas imagens, não há espaço mais para enterrar as pessoas aqui no cemitério do Jussarau. O espaço acabou e pelo que a gente vê não tem mais espaço. Olha só, essas imagens aqui do nosso repórter cinematográfico, nosso Acelino Barros, está fazendo aqui já de dois sepultamentos que foram realizados na beira da pista, onde as pessoas passam diariamente. E são dois sepultamentos que foram agora feitos recentes já na beira da pista. Foi motivo de muita discussão aí, em vários pontos das redes sociais, com relação a esse questionamento de não ter mais espaço no cemitério do Jussarau, aqui na cidade de Bacabal. E muito mato também, muito mato dentro do próprio cemitério. E sem contar que esse espaço já está sendo tomado do sepultamento no meio da rua. Não está tendo mais espaço. Então fica aí agora a pergunta, a quem nós vamos recorrer? Porque a prefeitura não se pronuncia para um problema tão sério como esse do sepultamento das pessoas aqui na cidade de Bacabal. Olha só, nós temos ali uma outra parte do muro, já da lateral desse cemitério aqui do lado, que é o mais antigo. Então, o muro está completamente já caído, uma parte, não está erguida, porque o município não tem essa preocupação de erguer o muro. E as imagens mostram também que está completamente cheio de mato. É um dos campos santos da cidade de Bacabal, que é o maior cemitério, que é o cemitério do Jussarau. Então, as informações que nós temos também, vocês podem ver aqui. Vem aqui comigo, Arcelino Bacabal. Olha só, a molecagem aqui em Bacabal está tão grande, que as pessoas estão, e denúncia de que as pessoas estão se apoderando de alguns pontos aqui no cemitério, estão fazendo jazidas e já estão aí, já no ponto de vender, né, para uma família que esteja na situação de sepultar o seu ente querido. Então, as pessoas estão fazendo de forma indevida, se apropriar de alguns pontos do terreno aqui, do cemitério da cidade de Bacabal, e que é ilegal, né, é ilegal essa situação, que somente para se vender, não pode, é com uma espécie de se auto-beneficiar. São denúncias que chegam até... tem esse outro aqui, vovó, como é que está essa outra situação aqui? E você pode ver que a Prefeitura de Bacabal não se manifestou, não se manifesta, e essa é a real situação aqui na nossa cidade. E veja só, é um grande cemitério, temos aqui o mais antigo, que fica na lateral direita, temos esse outro que foi aberto, já mais recente, mas também já não há mais espaço. A Prefeitura não toma providência no sentido de limpar, de murar, e também de abrir mais espaço, espaço de comprar outros terrenos para poder as famílias enterrar os seus entes queridos no cemitério de Jussaral da cidade de Bacabal. Veja só, são os cinco cemitérios que nós temos na cidade, cinco cemitérios, Campos Santos, mas a Prefeitura não está ligando para nada. E como você vê nas imagens, muito mato, sendo vendido aí, jazidas, sendo também o muro abaixo, eles não estão erguendo, está aí uma situação muito difícil na cidade de Bacabal. José, como é que o senhor vê aí essa situação do cemitério de Jussaral, as pessoas enterrando já agora no meio da rua? Está errado. Eu acho que eu vejo isso, até porque eu tenho 84 anos, e eu conheço as coisas certas e erradas, né? Então está errado, enterrando fora do padrão, está errado mesmo, né? Ou é para as pessoas passarem, né? Exatamente, para as pessoas passarem, né? Uma coisa não tem nada a ver. Nada a ver uma com a outra, né? É a falta de respeito até com quem já morreu, né? Com certeza, com certeza. Mas isso é o que nós vemos no nosso Brasil. A CIDADE NO BRASIL